Oi amigos, vou preparar mais uma lancheira da Bela e vou mostrar para vocês. E hoje eu fiz esses salgadinhos, que é o preferido da Bela, salgadinhos sem glúten. Já tem receita por aqui, já ensinei. E aí vou colocar aqui nesse compartimento aqui para ela. Também aproveitei e fiz mini pizza, e aí eu fiz a massa, fiz o molho caseiro. E vou colocar aqui, já tinha queijo ralado na geladeira, então coloquei um queijo ralado aqui por cima. Cortei as calabresas em formato de coraçãozinho, ficou lindo. E aí vou colocar aqui nessa forminha e vou aquecer na airfryer, porque a massinha já pré-aquecida. De fruta vou colocar ameixa, e a Bela adora essa fruta e está bem geladinho. Vou colocar as mini pizzas aqui, vou mandar quatro. Para beber eu vou mandar suco de uva caseiro geladinho, que também tem receita aqui. Mandei água geladinha e está pronta a lancheira sem glúten da Bela de hoje. Oi amigos, vou preparar mais uma lancheira da Bela e vou mostrar para vocês. E hoje eu vou colocar aqui cenoura e pepino para ela, picadinho. Bela adora a salada, inclusive eu deixei um pouquinho e ela já comeu no café da manhã. E eu coloco aqui temperadinha. De fruta eu vou colocar uvinha sem semente. E vou colocar aqui esses palitinhos, eu achei uma graça. E fica aqui, dá uma gradozinha para ela. E também aqueci na airfryer minhas empadinhas sem glúten aqui, que eu deixo congelada. Para beber eu fiz suco natural de maracujá. E aí bati o maracujá com gelo, água e um pouquinho de açúcar. E Bela adora suco de maracujá. E está pronta a lancheira sem glúten da Bela de hoje. Oi amigos, vou preparar mais uma lancheira da Bela e vou mostrar para vocês. E hoje eu vou colocar aqui esse guardanapo lindo, porque tem o waffle de morango aqui para a lancheira da Bela. E vou cortar em formato de coração. E aí eu peguei um coraçãozinho menor e outro maiorzinho e vou colocar aqui para a lancheira dela. Cozinhei ovinho de codorno e com a caneta aqui, um corante comestível e fiz umas carinhas aqui para ela. Também peguei esses pretzels sem glúten aqui, passei num pouquinho de chocolate rosa e passei nesses confetezinhos aqui para ela. E aí eu vou colocar aqui junto com os coraçãozinhos, coloquei uns ovinhos de codorna. De fruta eu vou colocar ameixa e está bem geladinho. E para beber eu fiz suco natural de morango. Esses morangos estavam congelados, daí já fica bem geladinho, fica uma delícia e é um dos sucos preferidos da Bela. E está pronta a lancheira sem glúten da Bela de hoje. Oi amigos, vou preparar mais uma lancheira da Bela e vou mostrar para vocês. E hoje eu vou fazer um pãozinho aqui misto quente, o meu pãozinho em formato de coração. Que tem a forma exclusiva da mãe de celíaca de fazer pãozinho nesse formato. Muitas vezes a gente usava os cortador, mas assim o pão já sai nesse formato de coração e fica lindo. Vou colocar um guardanapo aqui, coloquei ali na sanduicheira, olha que lindo que ficou. De fruta eu vou colocar ameixa e também vou colocar umas uvinhas sem semente nesse potinho aqui separado. As uvas estão na geladeira, estava bem geladinha e a Bela adora uvinhas sem semente. Vou colocar aqui um Doritos, que é só milho e sal. E hoje é sexta-feira, vou colocar um chocolatinho aqui de joaninha sem glúten para a Bela. Para beber eu vou colocar meu suco caseiro de uva, que tem receita por aqui, eu deixei descongelando ontem na geladeira. E está pronta a lancheira sem glúten da Bela de hoje. Oi amigos, vou preparar mais uma lancheira da Bela e vou mostrar para vocês. Aqui eu piquei cebola, tomate, piquei um pimentão e temperinhos verdes. Coloquei um pouco de queijo ralado e ovos e vou fazer um omelete nessas forminhas de silicone. Para beber eu fiz suco natural de maracujá, que eu tinha congelado, e coloquei as omeletes na airfry. Ficaram lindas, olha só gente. E soltou bem direitinho. De fruto eu vou colocar uvinha sem semente. Na noite anterior eu tinha feito esses mini chocolates em formato de coração aqui para ela. E coloquei aqui para ela, já que ela está comendo super saudável. E aí também eu já aproveitei e fiz o café da manhã para ela. E vou mostrar aqui para vocês. Então ela comeu essas omeletes, mamão e suco de maracujá. O suco eu bato com a semente, tá gente? Não tem problema, ela toma tudo. E está aqui ela comendo no final. E essa foi a lancheira sem glúten da Bela de hoje e o café da manhã da Bela de hoje.